Aqui está a nossa tartaruga Filomena, ela está muito curiosa, então deixei aqui ela estar à frente da câmera. Nossa tartaruga Filomena, menina curiosa, ela não para quieto não. Ultimamente ela tem me dado muito trabalho, porque ela escapou já por 4 vezes, então ela arrombou a cerca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.